Maria Rita Maria Rita Maria Rita Pra dona do mar Nos abençoar Reza Pro amor florescer Do bem imperar Reza Reza pra quem não crê E reza pra conquistar Reza pra agradecer O dia que vai chegar Reza pra quem tem fé Nas lindas que vem de lá Reza pra proteger Tudu nesiloga Inaya 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 Reza, pro amor florescer, pra o bem imperar, reza. Reza pra quem não crê, e reza pra conquistar, reza pra agradecer o dia que vai chegar. Reza pra quem tem fé, nas lindas que vêm de lá, e reza pra proteger, tudo neste lugar. Reza pra quem tem fé, nas lindas que vêm de lá, e reza pra conquistar, reza pra conquistar, reza pra conquistar. Reza pra quem tem fé, nas lindas que vêm de lá, e reza pra conquistar, reza pra conquistar, reza pra conquistar. De todos os males, materiais e espirituais.